Senhores, pois é, o Cross fez um vídeo-resposta, acabou aí, na minha opinião, expondo toda a sua arrogância. Então, vamos lá dar uma olhada nesse conteúdo. E aqui eu vou trazer também alguns outros vídeos dele com algumas contradições. O conteúdo está bem interessante, então confere aí até o final. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Minhas redes sociais, todas aqui, peço que sigam por lá, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. E hoje, como eu disse a vocês, eu vou fazer um vídeo-resposta a um vídeo que já foi uma resposta também do Cross, no caso, né? Ele respondeu aí a algumas críticas sobre aquele assunto lá que ele chamou o pessoal de otário e tudo mais. Vamos dar uma olhada nessa resposta dele aqui, ok? Gente, vamos lá. Algumas coisas que eu preciso falar, tá bom? Vocês sabem que eu, cara, eu durmo tranquilo toda noite, graças a Deus, não tenho oco preso com absolutamente ninguém. Então, às vezes, eu falo umas paradas e eu vi lá no Instagram do Flow Games que ficou uns 3, 4 incomodados com o que eu falei do PlayStation 5 Pro. E eu, como gosto de pegar narrativa burra de gente sem intelecto nenhum. Beleza, então, vocês veem que ele já começa aqui dizendo que está respondendo ali a uns 3 ou 4 no Instagram. Eu não vi esses comentários, né? Infelizmente, eu procurei, mas realmente eu não encontrei. Só que, pelo que ele descreve aqui, eu acho que esses comentários, eles não devem ser lá tão diferentes, assim, dos comentários de alguns vídeos que foram postados aqui no YouTube, também criticando essa fala dele. Então, assim, ainda que ele esteja respondendo aquelas pessoas ou que ele esteja dizendo que está respondendo só aquelas pessoas, indiretamente ele está respondendo a todos os que fizeram vídeo a respeito disso. Na verdade, já que as opiniões são meio que parecidas, eu sei que teve gente que ficou a favor dele também, mas eu acho que a maior parte ficou contra, né? Eu vi muita gente falando sobre isso. E aí, já começa aqui a arrogância do cidadão, né? Porque logo aqui no início, ele já disse que gosta de pegar, né? De responder a narrativa burra de gente sem intelecto nenhum. Achei bem pesado isso aqui da parte dele, sinceramente. Principalmente se a gente levar em consideração que isso aqui foram apenas opiniões, né? Opiniões diferentes das dele. Só isso. Eu não vejo como outra coisa. Então, vamos entender um negócio aqui, ok? Quando o Krois, ele fala, é a opinião dele, ok? Mas, quando outras pessoas comentam sobre a opinião dele, no caso, discordam, né? Aí, é narrativa burra de gente sem intelecto, ok? Vamos continuar aqui. Eu sei, tem os urbus que se montam em narrativas para tentarem de alguma maneira tirar a tua credibilidade. Credibilidade não se impõe, se conquista. Beleza. Eu achei engraçada essa parte aqui, que ele fala de credibilidade e tal. Olha, eu acompanho o trabalho do Krois já tem um tempo, ok? Desde a época lá no início, com o David Jones e tudo mais. Aliás, o David Jones, diga-se de passagem, ele impulsionou absurdamente o canal do Krois lá no início, né? Quando eles começaram a jogar o David Jones, ele já era grande, né? Já tinha ganho aquele concurso lá do YouTube, se eu não me engano e tal. Ele já era relevante, já era uma máquina de fazer views. E o David Jones realmente impulsionou bastante o Krois, só por estar jogando com ele, né? Jogando GTA e tal, já impulsionou bastante. E ele acabou ganhando muita relevância, ganhando muitas views e muitos inscritos também por conta disso. Então, assim, faz a gente pensar o seguinte, será que o Krois, ele teria a mesma relevância que ele tem hoje, os mesmos números e tal, sem a ajuda que ele teve do David Jones lá no início? Será? Enfim, isso é papo pra um outro vídeo aí, mas vamos manter o foco aqui, ok? Foi só uma coisa que me ocorreu aqui, beleza? Porque assim, na minha opinião, o que realmente tem tirado a credibilidade do Krois não são esses urubus aí que ele disse que tem, né? Esse tipo de coisa e tal. Sinceramente, eu acho que não é isso não. Eu acho que é esse tipo de coisa aqui, ó, que eu vou colocar pra vocês verem. Horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. Horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. Horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. Mas assim, não é que é feio, cara. Sei lá, cara. É um console esquisito. Eu realmente não acho que ele seja feio. É uma sensação estranha, entende? Horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. É uma sensação estranha. Eu não consigo achar feio. Eu não consigo... E eu falaria, você está ligado? É horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. Mas eu não consigo achar ele feio. Eu só não acho ele... Eu não sei explicar, cara. Vou ficar me repetindo. É horroroso o PlayStation 5. Ele é muito feio. E esse agora é feio igual. Não muda. Isso aqui parece aquele meme 23,59, zero hora, sabe? 23,59. Nossa, horroroso. Isso aqui é bizarro, feio, não sei o quê. Zero hora. Eu não acho tão feio. Eu só acho meio estranho, uma sensação estranha e tal. Mas tem um outro aqui, né? No caso, tem um outro meme que eu encontrei. É super fácil encontrar essas coisas aí no YouTube, ok? Se você colocar aí no YouTube, sei lá, cross, contradições, alguma coisa assim, você vai encontrar um monte de coisa. Eu peguei só esses aqui para poder ilustrar o que eu estou falando para poder não deixar o vídeo muito longo também. Mas não é muito difícil de você encontrar esse tipo de coisa aí na internet, não, ok? O cara, ele se contradiz bastante. Vamos dar uma olhada no outro aqui. Que fazer o unboxing do PlayStation Portal. O PlayStation Portal é uma das maiores porcarias que a PlayStation teve a infelicidade de lançar. Isso não serve para absolutamente porcaria nenhuma. Eu não recomendo isso para ninguém. A não ser que você seja um maníaco e queira... Nossa, não posso desgrudar do meu console que está ali do lado. Está ali do lado. Que realmente, cara, ele só vai ter utilidade para o cara que joga de forma mais hardcore, né? Ou seja, o cara que vai buscar platino, o cara que vai buscar 100%, o cara que vai pegar um jogo, por exemplo, de ficar farmando. Então isso aqui vai ser muito útil para essa galera. Isso não serve para absolutamente porcaria nenhuma. Eu não recomendo isso para ninguém. E, por exemplo, estou jogando Diablo agora, Diablo 4. Quando você termina a campanha, cara, é você dando volta pelo mapa, grindando, buscando mais anjo para fazer. Ou jogando multiplayer com os amigos, enfim. Eu não recomendo isso para ninguém. E você ter esse tipo de acessório aqui para você poder jogar deitado. Você bota um fone no Discord pelo celular mesmo e vai jogando deitado ali com fio conectado, enfim. Isso não serve para absolutamente porcaria nenhuma. Eu não recomendo isso para ninguém. É, senhores, esse vídeo aqui do PlayStation Porto, eu acho que ele ilustra muito mais essa questão aí das contradições dele, né? No momento, o cara diz que o produto não serve para nada, que é uma porcaria, que não recomenda para ninguém, né? Inclusive, ele até chama quem for comprar isso aí de maníaco, né? Ele gosta de dar esses rótulos, assim. Uma hora é maníaco, outra hora é otário, né? Enfim, ele fica dando esses rótulos, assim, para o pessoal que for comprar determinada coisa ou para o pessoal que discordar dele em determinada situação. Mas a questão aqui é a seguinte. Num outro momento, ele já fala... Tomar uma água aqui. Enfim, num outro momento, ele já fala aqui que o produto vai sim ser útil para um determinado público, para um público específico e tal. E se nós pararmos para analisar, essa é a premissa básica de qualquer produto, né? Todo produto tem um público-alvo, não é verdade? Então, assim, não é meio incoerente você chamar o pessoal de otário, no caso, o público-alvo daquele produto de otário, por exemplo, ou de maníaco, como é o caso aqui. Assim, a questão é que na primeira fala dele, ele não leva isso em consideração. Ele só sai chamando todo mundo de maníaco, sabe? E aí, agora, ele diz que o PS5 Pro é um console bosta, que quem comprar é otário, é bitolado, é imbecil, sabe? Aí eu pergunto a vocês, quanto tempo será que ele vai levar até fazer um outro vídeo dando uma opinião completamente diferente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Inicialmente, ele dá uma opinião polêmica. Acho que para tudo, isso deve ser meio que um padrão. Você encontra várias opiniões desse tipo aí do Kroos. Num primeiro momento, ele dá uma opinião polêmica para poder virar um corte, para poder viralizar e tal. Aí ele chama alguém de otário, chama de maníaco, quem comprar e não sei o que, esse tipo de coisa. Depois, quando ele de fato está com o produto, ou depois, quando ele pensa melhor no que ele falou ali, aí ele volta atrás e aí ele fala uma outra coisa, uma opinião mais ponderada, uma opinião mais embasada, ok? E aí ele fala uma coisa mais condizente com o que todo mundo está falando, ok? Só que a primeira opinião dele sobre alguma coisa é sempre assim, é sempre para poder causar, né? Exatamente como eu falei no outro vídeo. Só que teve muita gente que ficou, inclusive, a favor, né? Falando, não, é isso mesmo, porque o Kroos, eu sou a favor disso aí, do que ele fala e tal, porque ele é verdadeiro. Será? Duas opiniões? Acho que não é tão verdadeiro assim, né? Ele dá uma opinião para causar, ele tem duas opiniões. Uma opinião para causar, inicialmente, e depois ele tem uma opinião realmente sincera, verdadeira. Não seria isso? Acho que é isso que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Mas vamos prosseguir. Se muita gente escuta o que eu falo no meio dos videogames, não foi porque eu fiquei me humilhando de todas as formas possíveis para conseguir. É porque as pessoas falam e veem que o que eu falo, você pode achar uma merda, você pode me achar um imbecil, como sou, mas de fato, tudo o que eu falo realmente sai de mim. Eu não vejo youtuber merda falar, eu não vejo o que gente da televisão fala, tudo o que eu penso são as minhas experiências, certo? Então você pode me achar uma merda, você pode achar o que eu falo uma merda, porém você não vai conseguir tirar o fato de que o que está sendo dito tem base e eu explico o porquê. Então tudo o que eu chego aqui e digo para você, eu explico o porquê que eu penso aquilo, certo? É, basicamente ele disse aqui que a opinião dele é dele mesmo, né? Enfim, vamos prosseguir aqui. Eu vou falar o que eu acho, você tem todo o direito de comprar a merda que você quiser. O dinheiro é teu, compre o Playstation 5 Pro, fique à vontade, só que eu tenho todo o direito de achar quem vai comprar um idiota. Assim como você pode me achar um merda como youtuber, falar que eu não entendo nada de games, essa banda de baboseira aí que eu não estou nem aí. Porém, você vai conviver com as opiniões divergentes. Bem-vindo ao mundo, que bom que pessoas pensam diferente. É engraçado, né? Eu acho engraçado porque o Krois, ele gosta muito de falar que é favorável às opiniões contrárias, é favorável ao debate, né? Eu já vi ele falando várias vezes isso no Flow, no canal dele. Sabe, ele sempre fala esse tipo de coisa que é favorável ao debate e tudo mais, mas a verdade é que ele não lida realmente muito bem com opiniões contrárias, né? Ele não lida muito bem com o contraditório, sabe? Esse vídeo mesmo aqui é um festival de arrogância. Recomendo, inclusive, que vocês vejam lá no canal dele esse vídeo, sabe? Vamos prosseguir aqui. Enfim, eu vi esses quatro comentários e aí eu vi o cara querendo criar uma mini narrativazinha, que é o seguinte. Tá falando mal agora, mas depois vai comprar! Não, e olha como é gostoso viver livre. Deixa eu te falar uma coisa. Ô burro, eu não vou precisar nem comprar. Se a dona Sony não me mandar, eu tenho 10 anos de internet. Um monte de loja vai querer me enviar. Playstation 5, eu tenho os três aqui. E eu devo ter comprado um. E eu tenho aqui porque as lojas me enviam. É interessante pra eles isso, de certa forma. Então eu tenho parceria, contato com a maioria das grandes lojas. O Playstation 5 Pro, pra quem tá achando... Tá falando mal, mas vai ter! Você não tem a dúvida. Mas você não tem a dúvida. E não é só um não, hein? Deve chegar mais do que um pra mim. O grande problema e a grande diferença é que eu vou tirar zero centavo do meu bolso pra alimentar uma prática idiota pra um público idiota. E que fique claro a minha visão aqui. Eu tô tentando utilizar do pouco poder que tenho ou da visibilidade que eu tenho pra abrir os seus olhos de que essa prática é uma prática predatória pra pegar imbecil. Olha aí, né? O cara, ele enche a boca, né? Pra falar que não precisa comprar. Ah, eu não preciso comprar porque várias lojas vão me enviar o console e tal. Isso aqui não lembra pra vocês aqueles moleque mimado rico da escola? Acho que todo mundo conheceu alguém assim, sabe? Pelo menos quem não tinha dinheiro na infância, né? Porque de repente quem tinha dinheiro na infância era esse moleque mimado. Não sei, mas eu acho que todo mundo conheceu uns moleques arrogantes assim. Agora, é sério, é de uma soberba absurda. Olha, Croix, realmente, parabéns aí, viu? É incrível você aí, esse personagem aí. Sei lá se ele é assim mesmo ou se é só um personagem pro canal. Cara, esse cara aqui, eu realmente acho que ele zerou a vida, né? Ele realmente é um cara bem sucedido, com contatos e tal. Como ele chegou até lá, enfim, não cabe a mim julgar aqui. Mas é como diz aquele ditado, né? Se você quer saber quem é a pessoa, depodera ela, sabe? Foi uma coisa que me veio à cabeça muito fortemente quando eu assisti esse vídeo aqui. Agora, assim, teve uma outra coisa que me ocorreu aqui, que é o seguinte. O Croix, ele disse que não vai comprar esse console porque ele representa uma prática predatória, não é isso? E ele não vai promover isso. Só que, ao mesmo tempo, ele aceita receber esse console com pagamento por publicidade, vejam só. E pode ter certeza que ele vai fazer unboxing, pode ter certeza que ele vai fazer review, que vai fazer comparativo, né? Mostrando o poder desse novo console e fatalmente promovendo esse console também. Porque as pessoas vão ver aquilo e vão se interessar, não é verdade? Não é meio contraditório? Aliás, mais uma vez, uma contradição? Nossa, olha isso. Vamos prosseguir aqui com a situação. Isso não quer dizer que você não possa comprar. Isso não quer dizer, meu amigo, que você não possa se divertir com o seu Playstation 5 Pro. É incrível. Eu sou um cara que joga, de fato. Eu não fico de papinho. Eu não tô fazendo videozinho na internet pra surfar em onda, até porque eu não faço unboxing. Eu falo o que eu acho. Esse cara é incrível. É uma contradição atrás da outra. É absurdo isso aqui. Uma hora o cara diz que não quer fazer vídeo pra poder surfar em onda e tal. Cara, é o que ele mais faz. Mas dá uma olhada no canal desse cara. Absolutamente todo, tudo que tá acontecendo, que tá no hype, ele faz um vídeo sobre. Ele não faz vídeo só sobre jogos, né? Que deveria ser o foco do canal, imagino eu. Até porque o nome do canal é Eu Joguei, né? Só que o canal, acho que não é só gameplay. Ele também dá algumas opiniões. Só que ele não dá opinião só sobre games. Ele dá opinião sobre o que tá no hype. Dizer que não faz vídeo pra surfar em onda é uma verdadeira piada. E sem falar, essa história de que ele não faz unboxing, isso aí é outra piada, não é verdade? É só você dar uma olhada rápida aí no canal desse cara pra você ver a quantidade de vídeo de unboxing que ele tem de action figure, de cartinha. Ele gosta de cartinha. Olha só. Como é que um cara que compra cartinha, gasta aí, sei lá, milhares de reais comprando cartinha, tem a cara de pau de chamar alguém que compra qualquer coisa nessa vida de otário. Isso aí realmente, né? Só que a diferença é que não tem ninguém aqui te chamando de otário por isso, né? Não tem ninguém chamando o Kroes aqui de otário porque ele compra a cartinha, porque ele gasta não sei quantos mil aí nas cartinhas dele. Pode comprar. O dinheiro é teu, beleza? Agora, eu acho ridículo você ir lá e fazer um vídeo dizendo que quem vai comprar determinada coisa com o dinheiro desta pessoa, o cara é um otário. Não faz sentido, não é verdade? Vamos prosseguir. Então assim, o que eu estou te falando, e pra quem me acompanha sabe que eu não fico fazendo isso pra provocar ninguém, eu não sou o cara que fica provocando ninguém, e não fico me humilhando pra receber uma merda de videogame, porque graças a Deus posso comprar se eu quiser, posso, e vou ganhar de lojas, não preciso. O ponto é, eu devo ganhar. E você vai pagar oito mil num emulador de P4 nessa merda? Parabéns, pra mim você é um idiota. Então, pros inteligentes, pros burros, eles vão falar, nossa, que cara arrogante, hein? Tá se achando, se não fosse o público, não sei o que lá. Os inteligentes vão entender que eu estou utilizando do pouco que tenho de visibilidade no meio dos videogames, pra te fazer entender que apoiar isso é apoiar um futuro que abra um precedente ridículo, e que você vai chorar. É, cara, eu acho que é melhor parar por aqui, acho que vocês já entenderam o ponto, não é verdade? Depois dessa aqui, ele mesmo fala aqui, ah, nossa, as pessoas vão dizer, nossa, que cara arrogante e tal, mas quem for inteligente não vai chamar ele de arrogante, né? Ou seja, quem achar que ele é arrogante, automaticamente é um idiota, é um burro, né? Ou, enfim, como ele mesmo disse, deve ser gente sem intelecto nenhum, inventando narrativa burra, não é isso? Deve ser mais ou menos isso aí. Mas, é isso, né? Então, se você quer ser alguém inteligente, não ache o Kroos arrogante. Mas, se você quiser ser do outro lado, se você acha ele arrogante, você já sabe que você é uma pessoa sem intelecto nenhum. O vídeo tá lá no canal dele, se vocês quiserem dar uma olhada, tem mais um pedacinho aí, mas ele fica só repetindo o argumento, ele gosta de ficar repetindo, fica batendo no mesmo argumento várias vezes e tal. Enfim, vai até o final aí, assim. Só um pedacinho que tem, enfim, eu acho que já consegui mostrar o meu ponto aqui a vocês, o que é que eu acho. Mais uma vez, respeito a opinião dele, né? Não tô aqui pra poder fazer nenhum tipo de ataque ao cara, até porque já disse que eu acompanho. É bem verdade que hoje acompanho muito menos do que já acompanhei. Muito por conta disso também, né? Dessas contradições. Toda vez que eu via um negócio desse, o cara falava uma coisa, dava uma opinião super inflamada, né? Aquela coisa toda. E aí, depois, na sequência, ele falava uma outra coisa que não tinha nada a ver. Eu sempre ficava nessa. Pô, peraí, mas ele não disse isso e agora ele tá dizendo isso? Não faz sentido, né? Então, eu acho que, pelo menos pra mim, ele perdeu e vem perdendo muito da credibilidade por conta disso. Mas, enfim, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham disso tudo, né? Agora que ele respondeu o negócio, acho que ficou bem claro o que eu tinha dito no último vídeo. Agora, ele me ajudou a defender o meu ponto, inclusive, né? Ficou muito claro aí o que é que eu acho da forma como o rapaz se comporta aí na internet. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.